Ae, botei um já. Estão tudo, muito ruim. Peguei. Está na ponte, eu acho. Está na ponte. Ae, peguei o... Ae. Linda, linda. Ae. Peguei. Tem outro. Peguei. Peguei ele, relógio. Vou pegar ele, vou pegar ele. Peguei. Achei. Peguei. Vem, vem, vem. Peguei. 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 Oh, 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 chat. Ponte, ponte dois. Está quebrado. Em cima de um peradizinho. Peguei. Ah, estou vendo, estou vendo. Peguei. Ah, estou vendo, estou vendo. Estou atirando aqui. Ah, o cara... Estou vendo. Ah, o cara... Estou vendo. Estou vendo. Estou vendo. Peguei 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 ...and then someone can kill me Annnnnnnnn JURR Nnnnng You can't wait to do it I lost this I lost it I lost it Tem um cara lá em cima! Nice! Meu Deus, tem um cara lá em cima! Ah, tem um cara ali! Ah, tem um cara roxando aqui, ó! Roxando aqui, gente! Nice!